Fala galera, sejam bem-vindos aí à TV Falcão Azul, Cross Falcão Azul na área. A gente hoje fazer um treininho bem tranquilo, só que não, né? A gente vai trabalhar aí todo o nosso corpo e hoje principalmente com o foco nos músculos abdominais, lombar, o core, né? A gente já vai começar aí soltando um pouquinho dos braços e eu vou conversando com vocês, tá bom? Então, cruza o bracinho aqui à frente do tronco, eu trago em direção ao peitoral e olho por cima do ombro. Segura aí, a gente vai ficar assim 20 segundinhos. Só lembrando vocês, para quem já está aí no clube, frequenta aqui a DPM, as nossas aulas estão saindo de terça e domingo. Terça, dois horários, tá? Das 7 às 8 da noite e logo na sequência das 8 às 9 da noite. Troquem o braço. No domingo, aí a gente faz um aulão, tá? Começa às 10 horas da manhã e vai até depois das 11, tá? Então, se você tem algum compromisso depois, cancela. Pelo menos até umas 11 e meia, assim a gente fica. Um horário um pouquinho maior para a gente conseguir trabalhar bem, tá bom? Entrelaça os dedos lá atrás, abre o peitoral, ó. Olhar lá para cima e tenta estender o braço lá atrás, ó. Tente os dedos entrelaçados. Isso. Ótimo. Solta os dois braços lá para cima, alternando. Isso. E também faz um pouquinho o giro do tronco. Esse afasta um pouquinho mais as pernas, ó. Giro para um lado e para o outro. Sempre antes de começar em alguma atividade, seja qual ela for, é bom sempre estar alongando, tá? Pose de cócoras lá embaixo, ó. Vou segurar com os cotovelos do meu joelho apontando para fora. Quadril bem próximo lá dos calcanhares e tenta ficar com o tronco bem ereto. Olhar para frente. Inspira, solta o ar. Se você quiser deslocar um pouquinho da esquerda para a direita, vai sentir uma dorzinha lá nos tornozeiros. Tá tudo certo, tá tudo nos conforme. Porque a intenção mesmo é a gente trabalhar a mobilidade. Isso. Segurando a pontinha do pé, tenta estender o joelho e não solta, ó. Pontinha do pé. Estende o joelho para o completo e volta lá em pose de cócoras. Faz aí cinco vezes. Estender o joelho. Pontinha do pé. Voltou. Se não consegue segurar a pontinha do pé estendendo o joelho, não, tem problema. Pode soltar um pouquinho, mas tem que estender para sentir alongar lá um pouquinho. Cadê a posterior? Sua perna. A última aqui. Isso. Vamos lá. Eu vou fazer já o aquecimento com vocês. São três rodadas. A primeira rodada eu vou fazer inteirinha com vocês. E aí eu vou soltar o som e a gente vai fazer outras duas rodadas. Tá bom? O primeiro exercício é bem tranquilinho de fazer. Eu vou dar saltitos no lugar, com as pernas juntas. Porém, eu vou fazer uma rotação de tronco. Então, ó. Vamos começar já assim, ó. Os pés, ó. Os dois pés apontando lá para a esquerda e os braços para a direita. E a gente vai inverter os dois ao mesmo tempo, ó. Um e dois. A gente vai fazer dez vezes isso, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Faz comigo aí. Seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Termina aí. Você está terminando? Isso. Vai lá. Segundo exercício, a gente chama de good morning. Você vai tentar entrelaçar os dedos lá nas costas, tá? Na verdade, na nuca, né? E eu vou fazer uma inclinação de tronco. Vou ficar meio de lado aqui para você prestar atenção. O joelho eu deixo só um pouquinho flexionado. Eu flexiono mais o quadril. As costas, ó, sempre bem retinha. Desço, o meu olhar pode ir lá para o chão. Vou até onde me permite o meu alongamento. Eu tenho que sentir lá atrás da coxa. Vamos fazer dez vezes também? Fazer devagarzinho aqui, ó. Isso, desceu. Estendeu dois. Tenta não arredondar as costas. Flexiona um pouquinho o joelho. Abre sempre o peitoral. São dez vezes. Um, dois, três, seis, sete, oito, nove e dez. Ótimo. Terceiro exercício chama-se kossak squat. Vamos lá. As pernas bem afastadas. A intenção desse aqui é trabalhar já um pouquinho de força e também o alongamento de posterior, não, de adutor de coxa, tá? Então, ó, a perna que eu vou flexionar, minha perna direita. O joelho aponta, ó, segue a pontinha do pé, os pés para os lados, tá? E eu vou tentar deixar lá a outra pontinha do pé, ó, para cima. Vou descer no máximo que a mobilidade tua te permite, tá? Conseguiu descer até o chão? Troca e vai para o outro lado. Mesma coisa, ó, joelho acompanha a pontinha do pé, outro pé sai lá do chão. Isso. Fiz duas, vamos fazer dez. Olha lá, já tá valendo. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Nossa, professor, não consegui fazer nenhuma direita, nem descer, não tem problema aos poucos, tá? Você tem que ter esse afastamento, uma perna flexiona, a outra fica estendida. E o último é o long jump, tá? A gente vai afastar um pouquinho aqui o pezinho. Porque eu vou dar um saltito em distância. Então, ó, você vai saltar à frente, vou flexionar os joelhos e vou agachar, tá? Exatamente para poupar os meus joelhos. Articulação deles. Então, ó, saltou para frente, agacho, tá? É um agachamento seguido de um salto. Três. Se você consegue saltar um pouquinho mais, pode fazer, ó, salto em distância. Quatro. Cinco. Três. Seis. Sete. Oito. Mais duas. Nove. E a última. Dez. Show de bola! Então, quatro exercícios, todos eles dez vezes. Já fizemos a primeira rodada, então tem mais duas, tá bom? Soltar a música aqui e a gente dá continuidade. Então, vamos lá? Rotação de tronco, pontinha do pé, lembra, o braço contrário é o braço. Atos, pernas. Três, dois, um, bora. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Inspira, solta o ar. Good morning! Mãozinha lá, entrelaça os dedos atrás da cabeça. Desce, flexiona o tronco, desce, e eleva. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Afasta bem a perna, vamos lá? Flexiona o joelho, alta permanece estendida. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E o último, lamb jam, saltou, flexiona o joelho, agacha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ótimo! Inspira um pouquinho, vamos para a última rodada, tá? Tudo dez, cinco, quatro exercícios. Girou o tronco, braço para um lado, para a perna para o outro, saltou. Show! Segundo, good morning! Desce a nuca, desceu. O saco squat, afasta bem a perna, flexiona uma perna, alta permanece estendida. Vai lá de um lado e do outro. Vai no futuro, não pensou a descobrir que a vida é boa, foi minha primeira vez. É isso, e o último, long jam, saltou. Mais três, bora! Mais dois, três, dois, para acabar. Último! Uh! Esse aquecimento já foi um bom aquecimento, né? Muito bem! Você vai precisar agora, pela nossa segunda parte, um colchonete e um pezinho qualquer, tá? Como eu falei hoje, o foco é o core, né? Trabalho de abdominal e lombar. Eu vou lá puxar o colchonete, arrastar aqui um pezinho e vamos lá começar. Vou deixar aqui centralizado, ó. Um pezinho qualquer, eu tenho uma anilha, mas você pode usar um saco de arroz ou um pezinho de academia que você tiver aí na sua casa. Vamos lá, vamos falar sobre os quatro exercícios também, tá? E o detalhe vai ser, a gente vai fazer 30 segundos e vai descansar 15 segundos entre cada um dos exercícios, tá bom? Então vamos lá, ó. O primeiro é o abdominal bicicleta. Eu vou sentar lá no chão, tá? E aí a gente vai fazer o quê, ó? Levemente o meu tronco, as minhas costas fora do chão. Se possível, as duas pernas fora do chão. Se não der, pode apoiar a outra perna. Cotovelo direito, joelho esquerdo, ó. E eu vou tocar lá o joelho no cotovelo. Alterno, um lado e o outro. Quem já tem o costume de fazer esse exercício lá em casa, né? Ou comigo lá na aula, pode acelerar, ó. Movimento rápido, tá? A intenção é trabalhar essa velocidade da perna pedalando e o braço, lá o cotovelo, tocando nos joelhos, tá? 30 segundos a gente faz, 15 segundos a gente descansa. Segundo exercício é o plank jack. É um polichinelo em pose de prancha alta. Então, eu vou lá mostrar pra vocês, ó. Prancha alta, né? Ó, mãozinha lá no chão. Quadril estendido, joelho estendido. Pose lá nos meus pés, ó. Eu vou afastar e juntar os pés. Dando um leve saltito. Não consigo saltitar, ó. Não tem problema. Afasto, afasto. Junto e junto os pés. Vou fazer isso durante 30 segundinhos, tá? 30 segundinhos. Descansa, 15. Penúltimo exercício, Russian Twist. Ó lá o pezinho que eu te falei. A gente vai sentar com o bumbum no chão. Se possível, as duas pernas fora do chão. Vou transferir lá aquele pezinho, ó, de um lado para o outro, tá? Quem consegue já, ó, mantém a perna estendida. Vou fazer a mesma coisa. Pés fora do chão, corpo e tronco inclinado pra trás. Nesse aqui, o core, sempre ativado. E a gente faz uma rotação de tronco. E o último é o Superman. Vamos lá, ó. Vou deitar de frente. Decúpto ventral. Olha que palavra bonita, difícil de falar. Mas é você deitar com a barriga, o abdômen no chão. E eu vou tirar lá os braços e as pernas do chão. Ao mesmo tempo, tá? Tentem lá forçar, manter as pernas estendidas. E aí eu vou colocar a força lá na minha lombar, glúteo e volto os dois no chão, tá? A gente vai fazer esse exercício durante também 30 segundos e descansa 15. Facinho, né? Vamos lá começar, então. Vou colocar um reloginho aqui pra sempre apitar. Pra gente não se perder no tempo. Você também não se perder. Então, me acompanha, tá? Vamos lá. Dez segundos pra começar. Lembrando que o primeiro lá é a bicicleta, hein? Dois, um, valendo! Vamos começar devagarzinho. Olha lá, um joelho, um cotovelo. Próximo round a gente acelera, tá? Acho que é só pra dar uma crescidinha. Esse primeiro apito é pra falar que ele está na metade do tempo. Então, passou 15. Mais 15 segundos. Apitou? Descansa, lembra? 15 segundinhos. Esse tempo aqui você prepara já pro próximo exercício. Que é rápido, ó lá. O segundo é a prancha alta com polichinelo. Então, mãozinha no chão. Prancha alta. Valendo! Afasta e junta a perna. Não precisa afastar muito a perna, tá? A perna pode ser bem curtinha. A intenção é mais ficar pulando, saltitando e empurrando. Fazer aqui, ó. Devagarzinho, ó. Uh, descansa. Terceiro. Puxa sem twist, tá? Senta o bumbum no chão. Pega o pezinho lá do lado, ó. Três, dois, um. Ó o pezinho, de um lado pro outro. Um. Se você sentiu que, de repente, com o pezinho tá muito difícil, solta o pezinho, faz sempre. Ó, gira os braços, de um lado pro outro. Vai na medida do possível, tentando tirar e manter os pés fora do chão. Último. Deita lá, ó. Peitoral no chão. Superman. Prepara. Cinco segundos. Dois, um. Valeu! Dois, um. Segundo Maravilha Uma rodada foi Porém tem mais duas Vamos lá Aí eu já indo pro Júlio Cerrado Ainda bem que eu tenho a minha colinha aqui Bicicleta Acelera, lembra? Isso, passa uma marcha aí E acelera Continua Cansou? Diminui o ritmo, não tem problema Tenta fazer os 30 segundinhos Uau, hein? Começamos A sentir o golpe Prancha alta Afasta e junta a perna, tá? Isso é o ritmo Mas tenta respeitar o tempo Vamos lá Afasta e junta a perna Tenta fazer os 30 segundinhos Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Tenta fazer os 30 segundinhos Pezinho fora de chão Isso, deslocou Isso, só de um lado todo Aperta o abdômen Giro de tronco Halfway there Fácil e simples assim, viu? Ah, meu Deus, vamos lá, Superman Fazem outro ângulo aqui Tente pra cá Vamos lá, tenta tirar os pés E os braços do chão Valendo! Halfway there Gost Ai, graças a Deus, última rodada Aqui o professor sofre também, hein? Jesus, vamos lá, hein? É o último, hein? Última rodada, a bicicleta Pedala, Robinho, bora! Mais 15 segundos Respira Prancha alta com polichinelo Tá acabando, hein? Esse mais dois Bora! Não desiste, vai até o finzinho Chegou até aqui Chegou até aqui Hapway there Prancha alta com polichinelo Viu, 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 viu Viu, viu, viu Viu, viu, viu Viu, viu Viu, viu Ficou muito difícil esse futebol sem twist, não tem problema, pode pôr um pouquinho o pé no chão, mas você tem que fazer os 30 segundos. Vamos lá. Olha lá, nos 15 segundos, vou pôr o pé no chão, não tem problema. É o último dos últimos, hein? Super, man. Ativação lá de glúteo, lombar. Ótimo exercício pra poder fazer em casa, hein? Valendo! E é o último. Chupa todo dia e ativo dentro do garim e nada na moiradinha e nada de que você, não me exceçam de vacina. Halfway there. Ótimo exercício pra poder fazer em casa, não tem problema, 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 não tem problema. Olha o estado da pessoa, como fica. Isso que a gente ainda tá na metade da aula, hein, turma. Ó, vamos fazer o seguinte? A gente vai tomar uma água rapidinho e aí daqui um pouco a gente volta pra explicar a última parte da aula, tá bom? Vai lá, respira um pouquinho e logo, logo quero te ver aqui, hein? Tchau. 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 Vamos lá, voltamos, turma. É o seguinte, hein, ó, vocês vão precisar de alguns materiais aí, porém se não tiver eles, não tem problema, tá? Você pode fazer sem material e eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Primeiro material, ó, uma cordinha, pode ser qualquer corda, aí de repente se tiver um varal aí sem uso na sua casa, dá pra usar pra fazer também. A gente vai fazer o salto na corda. Se de repente você não tem a cordinha pra saltar, ó lá o que você vai fazer, ó, eu vou saltar no lugar e vou dar um tapinha na perna, simulando a passagem da corda. Então, trabalho de coordenação motora. Salta, ó, bate na perna. Ok? Facinho? E esse é o nosso primeiro exercício. São 40 saltos. Segundo exercício a gente chama de burpee. Burpee, só que hoje é um burpee subindo na anilha. Então, a gente chama de burpee to plate. Ó lá, o burpee. Pernas afastadas, eu vou colocar lá as duas mãos no chão, vou tentar jogar as duas pernas pra trás e, ó, deitei no chão. Assim que eu descer, que eu deitei, volto com as pernas pra frente, dou um passinho pra frente, não tem problema, e eu tenho que saltar em cima da anilha e voltar com os pés no chão. Vou dar continuidade, ó. Burpee, levanto e salto na anilha. Ok? Esse vão ser oito repetições. O terceiro, jump squat. Esse é mais tranquilo. Bumbum pra trás, joelho pra fora, vou tentar agachar o máximo que eu conseguir. Agachei lá no fundo e vou dar um salto. É o jump squat. Então, dez vezes, agacha e salto. E o último exercício é o kettlebell swing. Então, você vai precisar também de um pezinho. Se você usou um pezinho lá naquela hora no abdômen, pode ser o mesmo, tá bom? Esse pezinho você vai ter que manter os braços estendidos. Vou alavancar ele com o quadril. Então, estenda o joelho e o quadril e joga esse pezinho pra cima da cabeça, tá? Movimento de alavanca, o braço estendido. Vou fazer esse também dez vezes. Então, grava a sequência aí. Quarenta saltos, ou na corda, ou com o tabinha na perna. Oito burps, né? Eu tenho que deitar, levantar e subir em cima da anilha. Pode ser qualquer degrauzinho que você tiver na sua casa, dá também. Jump squat, agacha e salto, dez. E o último, o kettlebell swing, também dez. Só tem um detalhezinho aí que eu vou finalizar com vocês. A gente tem uma regrinha. A gente chama esse protocolo de EMOM. Exercício, minuto após minuto. Então, a gente vai fazer a cada minuto um desses exercícios. É isso mesmo. Então, a corda, o salto, o burpe, todos dentro do minuto que eles pertencem, tá? E se porventura eu acabar antes de virar o minuto, o que eu faço? Descanso. Olha lá, que coisa boa, tá vendo? Eu vou fazer o exercício dentro daquele minuto. Suponhamos lá, minuto um, quarenta saltos. Tá, tá, tá. Fiz em quarenta segundos. Sobrou vinte segundos. Eu descanso. Na realidade, é a mesma ideia. Eu me preparo para fazer o próximo. Deu os vinte segundos, vai apitar o relógio e a gente vai lá e dá continuidade. Entenderam? Então, vamos lá. Vocês vão fazer rapidinho comigo. Deixa eu só liberar aqui o nosso tempo. Doze minutinhos. Pega a cordinha se você já está aí preparado, tá? Dez segundinhos para começar. E som na caixa, DJ. Bora lá. Olha, eu com a minha cordinha, eu vou fazer com a corda e depois eu faço o salto, tá? Falendo. Olha, quarenta saltinhos. Um, dois, três, quatro. Nove e quarenta. Vamos ver o tempo? Olha lá, coisa linda, hein? Trinta e cinco segundos. Então, agora eu espero. Se você não terminou, continua. Ah, foi. Faz quarenta segundos. Aliás, quarenta saltos. Eu já estou me arrumando aqui, ó, para ir para o próximo. É o burpe saltando a anilha. Espera apitar. Vai apitar e a gente faz. Dez segundinhos. Agora vai, hein? São oito burpes. Levanta e sobe na anilha. Três, dois, um. Bora! Deitei no chão. Levantei. Ó, salto em cima do pezinho. Envolta. Deitei. Levantei. E salto lá em cima do pezinho. Vendo para a terceira. Olha a quarta. Acabou aí, né? Esse primeiro apitinho é para falar que está na metade do tempo, tá? Vamos lá. Isso. Chame seca. Ih, caramba! Dez segundos. Eu ainda estou na última. Próxima. Pronto. Apitou o que a gente faz. Vai para o próximo. Agacha e salta. Dez vezes. Vamos lá. Agachei e salta. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. A dez. Vamos lá para o último. Dessa primeira sequência. Só lembrando vocês, são três vezes os quatro exercícios. Um minuto cada um. Então, são doze minutos. Bora? Vamos lá. Dez segundos para o próximo. Olha lá. Fezinho. Deixa eu ligar aí as pernas, ó. Dois. Um. Valendo! Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Deixa o peso no outro lado. Apoio bem. Lembra que eu falei. Descansa. Respira. Se for beber água, molha só um pouquinho a argã, para não beber muita água, tá? Já prepara aí para o próximo, ó. Acordinha. Quem é da minha aula lá, que já está aí fazendo, praticando o Double Under, pode fazer o Double Under. Que é o salto do grupo na corda, tá? Prepara. Valendo! E aí, ó. Opa, errei. O cheiro também é. Apoio bem. E a brincadeira é mais ou menos essa, 30 segundos faz, 30 segundos descança. Deixar a cordinha, vou lá pro mais de diante, é o burpe, são 8 hein, não percam as contas. Vou tentar acelerar pra acabar um pouquinho antes, termina aqui em cima, perna afastada, a mãozinha vai pro chão, bora. Eu não posso ver, não me canso de tentar, eu não quero entender. Tô nem falando, tô concentrado aqui que eu quero acabar. Bora! Sem moleza. Ó, o meu falta 2, bora, último. Uh, esse eu consegui terminar com um pouquinho de tempo. Ó lá, 10 segundinhos. É, 10 segundinhos, agacha e salto. 10 segundinhos. 10 segundinhos. Bora! Agachou e saltou. Tá bom, tá bom, tá bom isso. É, terceiro, penúltimo, praz último, da segunda rodada. Queirobeu. Turma, tá interessado em aprender um pouquinho mais sobre cada movimento? Venha na aula, tá? Lá eu consigo ter um pouquinho mais de tempo pra explicar sobre cada um deles. 10 segundinhos. 10 segundos. Joga esse peso pra cima, tá? Use o quadril. Então, sempre é rápido. Valendo! Bora! Lá em cima, hein? Me sinto só Mas quem é que nunca se sentiu assim? Procurando um caminho pra seguir uma direção Respostas Um minuto para o fim do mundo Toda a sua vida em 60 segundos Uma volta que eu tenho um relógio pra viver Última rodada, hein? Capricha Você, de repente, não tá conseguindo terminar dentro do tempo Aptou o relógio Para de onde vocês estavam E dá continuidade no próximo, tá? Então, fica lá no mesmo exercício Durante Mais de um minuto, tá? 10 segundos. Cada um no seu quadrado, bora! É o último, hein? Valeu! Onde estou com você Sinto o meu mundo Acabado Pelo no chão Sob os meus pés Me falta o ar pra respirar E só te pensar E te perder por um segundo Eu sei que isso é o fim do mundo Errando esse garbujo Errando esse garbujo Esconder o medo Esconder o medo De perder por um segundo Vamos lá pro burro, hein? Prepara 10 segundos 10 segundos De olhos fechados Eu tento enganar meu coração Valendo! 1 2 3 3 3 4 5 5, 6, não para, eu tô vendo aí você hein, não me engana não, 7, bora, 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 até o final, não para, né, se terminar, 2, 1, aí, chega de fazer burpe, vamos, agacha e salta, bora, agachou e saltou, 10 vezes só, bora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, show hein, é o último, então dá aquela caprichada, você tá fazendo, continua, não para não, tem que fazer os 10, 10, 10 segundos, 10, 10, 3, 2, 1, valendo, é o último, 9, 10, aqui acabou, mas se você tá fazendo, continua, vou esperar esse minuto acabar, vamos, ó, tem 30 segundos, vamos, continua, se você já terminou, respira aí, já pode descansar, vamos, 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 ó lá, 15 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 1, 2, 1, 2, 1, go, done, fim de treino, turminha, por hoje é só, ah, que pena, agora que tá ficando legal, professor, Aí fica tranquilo, que em breve aí na nossa plataforma vamos ter mais aulas de cross esse ano aí de 2022. Se eu ainda não desejei para você um ótimo 2022, cheio de muita paz, saúde, né, que está aí meio precário. Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir esse ano aí de 2022. Comigo aqui, Vinícius, no cross, buscando aí superação, tá bom, gente? Obrigado aí por tudo, Deus abençoe vocês, até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.